Olá, no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na nossa TVE. Fim de semana chegando e tu ligado com a gente pelo sinal digital da emissora ou pela internet no tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e fica por dentro da cena musical do Estado. E no programa de hoje vamos saber tudo sobre o musical Chicago, que vai rolar no Porto Verão Alegre. Tem também as novidades no mundo da música no quadro Antenado. E é claro que também tem o som nosso, né, de cada tarde, fazendo a trilha sonora desta sexta aqui no Radar, a banda Os Pelicanos. Confere aí o rock dessa galera da Serra. É com vocês, moçada. São as ruas, todos me olham e eu não me importo com o que eles pensam. Acho que é por causa do meu jeito estranho de andar Talvez seja norma demais E quero ser mais a mim Toda sexta-feira quando eu saio de casa Eu digo que não tenho hora pra voltar Que talvez do meu apareça Pra descansar Yeah, yeah Fogo o meu mutirá Ninguém consegue me acompanhar Pego o meu uísque Fumo o meu cigarro E não me interessa Se é do mais cá Eu tenho um grande apreço Coisas boas Coisas boas E assim vou de barimbar Se toda a voz paro pra dançar Meus amigos já sabem Que eu nasci assim Nada me muda E eu vou até o fim Até que eu encontre Vou um motivo pra parar Compromisso com o inferno Quando o céu me carregar E eu vou até o fim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí quando ele me chamou Para dirigir ela Eu perguntei para ele Por que ele queria fazer e montar esse espetáculo Aqui e hoje em dia Eu olhei as letras Já conhecia o musical original E para mim não fazia sentido No momento que a gente vivia lá em 2018 Fazer um espetáculo Em que as pessoas simplesmente estão comemorando E dançando jazz E aí a gente entrou com uma concepção nova E resolveu falar sobre a nossa realidade Então a gente dá voz nessa montagem A esses corpos que hoje em dia a gente considera Extremamente marginalizados na sociedade Gays, lésbicas, negros Mulheres, gordas Então essa montagem Vem falar dessas pessoas A gente pega exatamente a dramaturgia Original do Chicago Tem ali a mesma história Tem uma mulher que quer muito ser Uma grande dançarina do cabaré Uma estrela do cabaré Ela comete um crime muito grave E cai numa prisão No filme original, no musical É uma prisão majoritariamente feminina E aqui a nossa personagem brasileira Roxane se depara com várias narrativas E na realidade esse espetáculo Ele se distancia muito do musical original Porque ele quer falar na realidade do aspecto humano Assim, da incomunicabilidade Que as pessoas têm hoje em dia Ele foi feito lá em 2018 Uma época que o país estava extremamente polarizado As pessoas não se escutavam Estavam apenas atacando umas às outras E a gente resolveu colocar isso no espetáculo Raíssa, e tu és a protagonista Fala um pouquinho sobre a tua personagem pra gente A minha personagem é a Roxy Ela... Inicialmente ela não era assim Como eu sou Eu sou uma mulher gorda E é muito difícil Mesmo nesses tempos Que se fala em positividade corporal Em corpo livre O body positive Nunca antes Os marginais Os corpos marginalizados Tiveram tanta voz Como agora Mas mesmo assim É muito difícil Tu encontrar Uma protagonista gorda Porque o corpo Existe essa questão do physique de roller Que é uma expressão francesa Que significa O corpo ideal Para o papel Então assim Tu não vai fazer uma Ofélia Tu não vai fazer uma Julieta Se tu for uma pessoa Acima do peso Então isso foi Foi uma ousadia do Luiz De fazer essa mudança Essa ressignificação do espetáculo E colocar esses corpos Tão marginalizados Em destaque Luiz Manuel São quantos artistas no palco? Olha No total Eu acho que a gente deve ter Uns 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 50 pessoas 25 pessoas do coro de cantores Que nos acompanham São 10 atores E 13 músicos Mais o maestro Então mais ou menos Uns 50 pessoas E fecha aí umas 60 Na equipe que faz Esse espetáculo Tá no palco Como é pra ti Esse desafio De dirigir tanta gente Coro de cantores Elenco Musicistas Como é que tu faz? Então É realmente uma loucura Dirigir tanta gente Mas o bonito Desse espetáculo É que As pessoas A gente não consegue Se encontrar muito Todos juntos A gente vai ensaiando separado E agora a gente tá Numa fase Que a gente tá realmente Conseguindo ensaiar Todos juntos E é muito bonito Porque no momento Que a gente vive De uma crise Gigantesca na cultura Assim É muito bonito Tá no palco E olhar pra toda Essa equipe junta Que apesar de não Se conhecer muito bem Não ter uma grande Relação juntas Tá ali pra fazer Aquela peça Naquele momento Assim Então É muito trabalhoso É muito desgastante Pra todo mundo Mas assim Dia 28 e 29 De janeiro A gente vai tá lá Muito feliz Colocando toda essa força Do coletivo no palco Dentro do Porto Verão Alegre 70 minutos De espetáculo Isso aí 70 minutos de espetáculo No Porto Verão Tu compuseste também As letras Sim A gente pegou E modificou As letras Porque aquelas letras Que eu inicialmente Tinha visto Não faziam sentido Pra mim Então as letras Que estão hoje No espetáculo Elas dialogam Justamente com essa Concepção de dar voz E provocar alguns Questionamentos Nas pessoas No sentido de O que que tá acontecendo Afinal com nós Seres humanos Que a gente chegou Nesse estado Um gigante Da música brasileira Que completaria 93 anos Neste sábado Para conferir Chicago Dentro do Porto Verão Alegre Venho Obrigado pela presença De vocês Aqui no Radar Tá gente Chicago Nem tudo é jazz 28 e 29 de janeiro Lá no Teatro São Pedro Dentro do Porto Verão Alegre E a TV Cultura Está com inscrições Abertas Para o programa Talentos Um reality musical Que com estreia prevista Para maio O programa vai escolher O grande nome Do teatro musical Da atualidade A gente faz agora Aquele rápido intervalo E já volta Com o som dos pelicanos Aqui no Radar Continuem ligados na TVA Em amigo, olha só Eu tenho uma história Pra te comunicar Então me vê uma dose aí E prepara a tua alma Que ela vai gringar Eles eram os jovens São todos nas ruas Com o olho no copo E o oito no estrelho Sempre ouvindo Rock and roll Aprende a sua companhia Dos amigos e da sangria Eles eram os jovens Soltos às ruas Está brilhando nossas almas Sobre os trilhos da Estiva Escrevemos a nossa história E o Barbaro Verou o nosso lar Nós éramos jovens Soltos às ruas Essa é a nossa história Não é coisa de outro mundo Existe pessoas que curtem Rock and roll Porque a vida é curta Aproveite e curta Muito logo A vida é curta 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 Aproveite e curta Tudo rock and roll A vida é curta 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 Aproveite e curta Os Pelicanos aqui no Radar, vamos ver se eles são bons de papo também. Bem-vindos. Obrigada, é um prazer. Esse bando aí de Pelicanos se reuniu, quais foram as afinidades aí que aproximaram vocês, gente? Então, a maioria de nós se conheceu na escola, a banda começou a ensaiar no porão da escola, onde a gente estudava, e aí a gente conheceu o Kleber e trouxe ele pra dentro da banda também, e o Lourenço, que agora a gente conseguiu trazer o nosso pulguinho, a gente sempre fala, que é o mais novo integrante da banda aí. Vocês lançaram um álbum aí, né, que é o Canto da Rua, qual é o conteúdo desse trabalho aí, o que que liga, né, o que que amarra essas nove faixas que são, né? Nove faixas. Então, o álbum, ele conta com músicas desde os primórdios da banda, que começou lá em 2016, até músicas que foram tendo uma complexidade um pouco maior, como a última, que é a Pequena Grande Guerra, que foi uma das mais difíceis de fazer, né? Foi um crescimento, assim, tanto cultural nosso, quanto de pensamento filosófico, né? Então, não tem o que amarra elas, a gente, nós somos seis pessoas, cada uma com uma influência diferente, né? Então, é um álbum bem eclético. Vocês gravaram também dois videoclipes, né? Um da música que vocês abriram aqui, o Radar, hoje. Queria que falasse um pouquinho sobre a produção deste trabalho também, né? Olha, foi complicado. Foi complicado. A gente teve muito trabalho, realmente, chamamos amigos, né? E, na verdade, o roteiro dos videoclipes, um foi uma sessão em estúdio, e esse que a gente abriu, a música foi feita num roteiro em cima dele, né? Contando a história de um amigo nosso, que ele adora blues, é um farreador nato, né? E aí a gente contou a história dele, que ele sai de casa na sexta-feira, volta só no domingo e olha lá, que ele gosta sempre de escolher entre duas mulheres, digamos assim, que é representado como céu e inferno na música, né? Foi complicadinho. A gente ficou até umas quatro da manhã gravando e olha lá, né, Luana? Sem contar que a temperatura no dia não ajudou muito. A gente registrou lá em Bento Gonçalves, naquele dia, uma temperatura de menos quatro graus. Mas a galera foi. A galera foi guerreira e foi no vídeo pra... Tá lá no YouTube, né, pro pessoal conferir. E vocês tocaram, né, recentemente no Seva Music Festival, né? Sim. E também naquele lá de Lagoa Vermelha, como é? O Rock Fest? Lagoa Rock Fest. Lagoa Rock Fest. Como é que foram essas experiências aí? Cara, uma melhor que a outra, tá? No Seva Music a gente tocou pra um público que a gente já conhecia, que era da nossa cidade. E no Lagoa Vermelha, sim, as nossas expectativas estavam baixas, porque o pessoal não conhecia a gente e foi o melhor público que a gente já tocou. Foi um prazer enorme, né? Dividir o palco com o Made in Brasil, que foi a última banda a tocar, que inclusive são os nossos grandes inspiradores, né? E assim, a gente chamava e o pessoal vinha, ele cantava. Não sabiam nossas músicas, mas cantavam. Quando o Gabriel puxava um solo, todo mundo vibrava. Então, foi uma experiência maravilhosa. A melhor pra gente até hoje. Como é que estão os preparativos aí, né? E a expectativa pra turnê em março aí pro Rio, gente? Isso. Então, a gente tá realmente batalhando pra conseguir fechar vários shows ali no Rio de Janeiro e lançar a música que é de Bento Gonçalves, que é uma música boa, pro país. Mostrar que também a nossa cidade tem uma qualidade musical legal, né? A gente tá com a ajuda do nosso produtor. A gente contratou o produtor, o Sigur, o Josef Sigur. Ele trabalhou por um tempo com o Made in Brasil. Fez alguns trabalhos com o Barão Vermelho também. E ele tá fazendo toda essa caminhada com a gente, instruindo a gente num caminho que é novo pra nós. E antes disso, o pessoal pode conferir o trabalho de vocês ainda aqui, né? Como é que tá a agenda aí? Olha, a agenda tá... A gente tá montando ainda, mas dia 14 de fevereiro, a gente vai tocar no Festival Multicultural Guapo Rock. Eu sempre me enrolo pra falar. E aí a gente tá fechando, talvez, em março, a nossa turnê. Daí pro Rio de Janeiro, né? Depois a gente volta e não sabe muito bem pra onde vamos. Vamos dar uma paradinha, né? Por causa do sétimo integrante da banda que tá escondido aqui. Mas a gente volta com tudo depois disso e a gente não sabe muito bem ainda que caminho vai seguir. Maravilha. Sucesso aí na trajetória de vocês. Vamos fechar o radar com o quê? Vamos fechar com a nossa música inédita, A Roda Que Gira o Mundo. Maravilha. O radar de hoje fica por aqui. Confere aí, então, a saideira com os pelicanos. Depois tem consumidor em pauta aqui na TVE. Valeu, companhia. Um ótimo fim de... E até mais. Vendo no meio do lixo Sem ter pra onde olhar Secado por ratos e corvos Que vende em todo lugar Se uma ideia nasce é sufocada por um padrão Com uma planta cresce e morre na padridão Uma mente a mil pedaços demora para acordar Perde a identidade e não consegue Não consegue Se revelar Se você andar por aqui Vai entender O que eu digo Você vai se perguntar Como ainda estamos vivos Você irá ver Dinheiro escondendo a verdade Homens que fingem ser bons Pra pregar a maldade O futuro ainda é incerto Eu sei Eu sei Mas muitas vozes Querem cantar Querem cantar Existe uma parte em mim Que não cansa da luta Que quer uma vida mais justa Uma nova direção Direção! Eles não nos olham Não conseguem encharar Eles sabem que ainda temos Que a surgida pra levar A doença Que quer uma vida mais justa Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto